Já autorizado, Luiz Antônio, pé na direita, levantou Diego Maurício, o goleiro defendeu, soltou, na dividida, gol! O do Flamengo! David Brás! David, camisa número 4, na cabeçada do Diego Maurício, o goleiro soltou. David apareceu, e como lutou, chegou a dividir uma vez, na segunda, ele conseguiu empurrar essa bola para o gol, na bola que ainda desvia no Douglas, e vai no alto. Para o Flamengo empatar o jogo, está tudo igual no Raulino de Oliveira, um para o volta redonda, um também para o Flamengo.